Aí, que é uma doce satisfeita, sei que ela não rejeita Me acabo dando um beck nessa cara Essa mina é muita treta, se estrepa na escrita Me pega de dentro, só que eu jogo na cara A minha meca abre o teto solar Tudo em passagem, nós não se apega Pra mim as coisas ela quer desfrutar Se apossar, mas nem pra Bandida, felina Fala quem te pega bolado Te conheço, faz tempo Então não esconde seu passado Sei que tu senta bem, é uma nota de cem Me pede que eu pago dobrado Ela compra a Balmain, só que tem um porém Deve ser os boys vão pagando caro Aí, que é uma doce satisfeita, sei que ela não rejeita Me acabo dando um beck nessa cara Essa mina é muita treta, se estrepa na escrita Me pega de dentro, só que eu jogo na cara A minha meca abre o teto solar Tudo em passagem, nós não se apega Pra mim as coisas ela quer desfrutar Se apossar, mas nem pra Bandida, felina Fala quem te pega bolado Te conheço, faz tempo Então não esconde seu passado Sei que tu senta bem, é uma nota de cem Me pede que eu pago dobrado Ela compra a Balmain, só que tem um porém Deve ser os boys vão pagando caro